Nem em restaurante você vai comer uma assim, fraldinha com queijo que derrete na boca Vamos começar em uma panela de pressão adicionando um pouco de óleo Vamos agora adicionar nossa maminha e vamos dourar dos dois lados Assim que dourar vamos adicionar uma cebola picada, quatro dentes de alho Um pouco de pimenta do reino Páprica defumada Um pouco de sal E agora vamos adicionar água até cobrir E agora vamos tampar e vamos deixar na pressão por mais ou menos 50 minutos Após esse tempo é só pegar a nossa fraldinha, passar para a nossa airfryer e vamos agora cobrir com queijo mussarela A quantidade fica do seu gosto Feito isso pessoal, é só colocar 180 graus e vamos deixar até dourar Em uma panela vou reduzir todo o caldo que ficou na pressão E pessoal, olha só como essa fraldinha fica incrível Uma delícia, façam na casa de vocês que eu tenho certeza que todos vão amar Colocando aí com um arrozinho, uma batata palha e com o caldo que a gente vai reduzir Fica incrível E eu espero que vocês tenham gostado Essa foi mais uma receitinha aqui do Pobre na Cozinha Aquele forte abraço Até a próxima E valeu 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 Tchau, tchau.